Pessoal, eu sou o Anderson, representante da Construtora União. Estamos aqui numa obra no bairro Sete Sul, em São José do Rio Preto. É uma obra que a Construtora União vem construindo, trazendo para os clientes aqui que compram com a gente. Estamos aqui para mostrar para vocês o andamento dessa obra. Siga aqui para vocês conhecerem como que está sendo o andamento desta obra aqui no Sete Sul. Olha pessoal, essa obra aqui, ela conta com um pé direito de 4 metros de altura, certo? Ela é uma casa caixote, com um muro alto, está vendo? Muro amplo, com um portão, para vocês verem, portão vasculante, certo? Conta aqui também com a sala, igual eu expliquei para vocês, é uma sala ampla, né? A sala que conta com 4 metros de altura, para vocês poderem ver. Aqui conta também com uma cozinha de 4 metros de altura, que está em andamento. Está vendo pessoal? Conta também com um quarto, para vocês vejam, ó, um quarto, um quarto ótimo, um quarto bom, maravilhoso. Para você que está aí à procura de um imóvel com a qualidade bem feita. Vendo um corredor, que dá acesso para todos os quartos, acesso a um banheiro, que ainda também está sendo feito, não está pronto. Ainda não colocamos o acabamento, mas já está em fase de acabamento. Já estão finalizando aqui o acabamento, né? Que dá essa obra, mas ainda não chegou na parte do banheiro. Tanto que ainda já tem alguns lugares que começaram a colocar o acabamento. Tanto que ainda tem alguns lugares que começaram a colocar o acabamento.